P***, te conta só! Pois bem, pois bem, hoje é dia 5 de janeiro de 2020, domingo, dia quente pra caralho. Vamos começar então com a mensagem de... Vê pelo lado positivo a contrariedade, o engarrafamento monstruoso, a espera no hospital, a solução que não vem, a promoção que tarda e tudo o mais que te contraria. Nesses instantes que gostarias fossem diferentes, está o que te testa e mede e, em vista disso, o que te amadurece a personalidade e mostra como ser feliz, mesmo nos contratempos. Assim, quando te embaraçarem ou provocarem, consulta o teu íntimo e observa que quanto mais suportas, mais aprendes. Que quanto mais te controlas, mais forte és, e que quanto mais compreendes, mais te alegras. Engrandece-te com os acontecimentos, melhor é a vida de quem aprende a viver. Bem domingo, hoje, quente pra caralho, aquela coisa toda, já tava ficando meio estressado, quando de repente eu disse, quer saber, vou fazer alguma coisa que me relaxe. Fui me masturbar? Não, porque estou evitando fazer isso. O que eu fui fazer? Eu fui lavar o carro. Porque as pessoas dizem que quando se quer relaxar, a gente tem que praticar alguma atividade. Lavar o carro, cortar uma grama, sei lá, se ocupar, fazer alguma atividade. Daí eu disse, ah, quer saber, eu vou lavar o carro. Só que lavar o carro é uma coisa estressante. Eu não sei quem é que inventou essa história de que lavar alguma coisa relaxa. Se isso fizesse sentido, não ia existir dona de casa estressada. Ah, tá revoltada? Vai lavar uma louça. Vamos para os minutos finais da partida, 49 minutos do segundo tempo. Eles vão tentar o contra-ataque, jogou a bola no 9, ele vai partindo pela intermediária, driblou um, passou pelo segundo, que tentou fazer a falta, ele levou vantagem, ele vai chegando dentro da área, ele vai bater cruzado, bateu, é gol. Gol! Eles conseguiram fazer o gol, aos 49 minutos do segundo tempo, no contra-ataque, uma equipe que jogou o jogo inteiro, na retranca, a partida inteira, só se defendendo. Eles conseguiram fazer o gol, aos 49 minutos do segundo tempo, conseguiram escapar no contra-ataque, desabalada a carreira, o goleiro saiu. Ele bateu no canto e a bola entrou no fundo do gol. Decidindo a partida 1 a 0, aos 49 minutos do segundo tempo, ele foi decisivo. Vamos para os comentários agora de fulano de tal. Comente esse gol, esse gol foi legal. Olha cara, na sinceridade, foi um gol, né? Que nem tu disse, eles jogaram a partida inteira, só se defendendo, jogaram o jogo inteiro, só ali atrás, se defendendo. Na retranca, aquela coisa covarde, conseguiram um contra-ataque aos 49 minutos do segundo tempo. Ele foi feliz, conseguiu driblar o zagueiro ali, que estava na intermediária, né? O outro zagueiro, ele conseguiu perder a bola, no caso ele tinha que ter dado uma voadeira na cara do jogador, aos 49 minutos do segundo tempo. Não é para pensar em, né, um jogo limpo. 49 minutos, o cara pode resolver, dito e feito, ele tentou fazer a falta. O jogador adversário quase caiu de cara no chão, com o puxão que ele deu. Levou vantagem, foi na velocidade em direção à área, o goleiro saiu, ele bateu a bola cruzada, ela entrou no fundo do gol. Sim, mas o gol foi legal! É, eu diria que foi um gol bacana. O gol foi legal ou não? Olha, não é um gol assim que eu salvaria na memória do meu celular para mostrar para alguém, quando eu quisesse mostrar alguma coisa legal, tipo, Ah, eu tenho um negócio legal aqui para te mostrar, olha esse gol que legal. Não. O fulano, acho que tu não está entendendo. O gol foi regular ou não? Olha, regular ele foi, agora legal, legal, eu não achei. Eu já vi gols mais legais que esse. Então, bem, como música final desse episódio, vamos ficar com uma música de domingo, bem alegre, para terminar esse domingo, bem para cima, bem no alto astral, e com aquela alegria de viver. Até amanhã e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho